A principal característica da Copa do Mundo de futebol de rua é que as regras são decididas pelos próprios jogadores antes do início de cada partida. Além disso, as equipes são mistas, formadas por garotos e garotas. Antônio Leite, do Comitê Organizador do Mundial, disse que a ideia de realizar o campeonato é usar o futebol como uma ferramenta de apoio a medidas socioeducativas. São 24 países de organizações sociais, organizações e movimentos sociais, não são de clubes de futebol. Isso é muito importante chamar a atenção. O futebol de rua é um futebol jogado no movimento social, nas periferias onde os jovens estão em estado de vulnerabilidade social. Essa é a nossa grande celebração do futebol de rua, do futebol cagereiro, como uma metodologia socioeducativa. O objetivo é integrar cada vez mais os povos e proporcionar novas experiências para as crianças mais carentes. Segundo Antônio Leite, o futebol é um dos poucos esportes que proporciona uma integração entre nações, além dos gramados. O futebol, como poucos esportes, tem essa possibilidade de integração entre os povos. E aqui essa integração é total. Veja, o Mundial começou dia 1º, então ficamos 6 dias em atividades de integração, 6 dias, para somente hoje começar os jogos. Isso é fundamental. Então, aqui já são todos amigos e isso torna o nosso evento muito especial. No Largo da Batata, Serra Leoa e Chile realizaram o jogo inicial do Mundial. Seleções que também competem na Copa do Mundo participam e almejam resultados melhores do que os times conseguiram no torneio da FIFA. A primeira fase termina no dia 11 de julho, com as finais disputadas até o dia 12, um dia antes da final da Copa. A primeira fase termina no dia 11 de julho, com as finais disputadas até o dia 12, um dia antes da Copa. A primeira fase termina no dia 11 de julho, com as finais disputadas até o dia 12, um dia antes da Copa.